Gente, nós já estamos no final do ano. Estamos gravando mais um episódio do Minuto Ciência e Bebê. Não é, Júnior? Pois é, Adriane. Sabe o que eu mais gosto nesse final de ano? O que diz? As comemorações. É isso mesmo, Júnior. A gente tem muito o que comemorar. Este ano, a Agência de Divulgação Científica do Instituto de Biosciências da Unesp de Botucatu produziu vários vídeos e fez várias outras atividades. Falando em comemorar, Júnior, vamos pegar essa taça e brindar tudo isso, né? Mas é claro, Adriane. Vinho tinto. Sabia que faz super bem pra saúde? Não, por quê? Faz super bem pro coração porque tem flavonoides. Flavo o quê? Flavonoides, gente. Não sabe o que que é, não, Júnior? Não, não sei, não. Flavonoides são substâncias químicas encontradas em vários alimentos e bebidas, como o vinho, e que tem a capacidade de reduzir o risco de doenças cardíacas. Nossa, Adriane. Bora tomar vinho tinto e fazer um monte de brindes. Ai, com moderação, né, Júnior? Sabe, Adriane, tem outra coisa que faz super bem pra saúde. Ai, fala logo, Júnior. Porque na minha idade, qualquer coisa que passa bem pra saúde é o melhor, o visual tá valendo. Ter amigos e comemorar junto com eles nesse final de ano. Segundo várias pesquisas, a amizade nos deixa muito mais bem-humorados e evita ansiedade e depressão. Sabe por quê? Eu não sei, não. Tudo por conta daqueles tais hormônios da felicidade. Nossa, Júnior. Então nós da GDC estamos bem pra caramba. Porque na GDC a gente trabalha pra caramba, mas também fizemos vários amigos e rimos de montão, né? E rimos especialmente das pessoas que fazem nossos vídeos. Nesse fim de ano, a GDC deseja a todos um Feliz Natal repleto de criatividade, inovação, bons amigos e algumas taças de vinho. Ah, e a gente deixa um beijo super especial pra toda a equipe, ou melhor, pra todos os amigos da GDC. André, Renato, Luiz, Nivaldo, Tabata e Lígia. Sem vocês, nada disso teria sido possível. Curtam nosso vídeo e até o próximo Minuto Ciência. Saúde! Saúde!